Tem dia que você quer morar dentro de um doce, né? Realmente, quando eu comecei a comer a quantidade de proteína adequada, minha vontade de comer doce diminuiu em 95%. O segredo da vida saudável começa na cama, assim, tá, gente? Não é errado comer um docinho. Toda pessoa ansiosa precisa de atividade física. Como o seu docinho em paz depois do almoço ou do jantar. E esse dia é todo dia? Dizem que eu sou comilona, mas estou sempre magrinha. Aposto que você não nasceu com a sorte da Magali. Mas é nessa hora que eu apareço pra dizer que nem tudo está perdido. Ao contrário, você está ganhando e não é peso. Estou trazendo 10 dicas infalíveis para diminuir o seu vício por doces desde já, é sério e agora. Olá, bem-vindos de volta ao meu canal ou para quem está chegando agora. Muito prazer. Eu sou a Nutri Thalita Perosas, sempre te ensinando a emagrecer de forma rápida e saudável. Hoje trago um presente daqueles de anotar no bloco de notas do celular e ler todos os dias. 10 dicas para diminuir o seu vício por doces. Já pode deixar o joinha e ativar o sininho, porque além de acabar com os seus vícios, eu vou te ajudar a descobrir uma nova vida a cada vídeo. É só você se inscrever no meu canal. E já vamos direto ao ponto, antes de você sair correndo pegar um chocolate pra assistir esse vídeo. Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora! Dica número 1. Acostume-se com a ideia de que eu mereço é uma cilada. E já sai cantando como o gogó aquele pagode. Cilada, 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 cilada. Gente, porque é um tal de falar alguma coisinha aqui que dá direito a autorar, que a gente tem que se vigorar. Nem doce, nem comida alguma tem a ver com merecimento. Isso é coisa que você cria na sua cabeça, tá? E tá inversamente proporcional a te fazer bem. Só vai te fazer mal. Dica número 2. Adoçantes. Que é um tal de tacar adoçante em tudo. É adoçante no chá, no café, no suco. É bolinho lotado de adoçante. Com quase zero proteína. E vocês achando que é fit, que é saudável. Porque como tem adoçante que pode comer, como se não houvesse amanhã. Pode comer à vontade. Está mais pra vilão do que pra herói. Ele vai te dar o efeito reverso e aumentar a sua vontade de comer doces. Porque você fica o tempo todo acostumando o seu paladar ao doce, tá? E, gente, não é errado comer um docinho. Pode comer... As alunas do meu programa, elas já sabem. Tem a quantidade pra estar comendo depois do almoço ou depois do jantar. Tem mais uma outra diquinha aqui, pra daqui a pouco eu falar pra vocês. Mas não dá pra ficar o tempo todo buscando o doce. Porque aí você vai querendo cada vez mais e mais e mais doce. E o adoçante a gente tem que ter cuidado, tá? E a Italita, imagina, eu coloco três gotinhas de adoçante. Tá, você coloca três gotinhas de adoçante. Mas a maioria coloca... Aperta lá. Não, eu nunca fiz isso. Senhora? Senhora? Nem tem noção das quantidades de doce. Gente, esses dias eu atendi um senhor que ele tomava leite com tode. Todde, tá? Não é leite com... É cacau. Leite com tode. E seis sachês de adoçante. De sucralose. O quê? Não acredito. Tá bom pra você? Italita, como que ele conseguia? Sim, ele conseguia. Ele tomava mais de uma vez ao dia. Ele tomava de manhã e na ceia. Seis sachês de manhã e seis sachês na ceia. De adoçante. É saudável isso? Terceira dica. Sabe o que eu recomendo fazer toda vez que bate o desespero por um docinho? Comer consciente. Depois do almoço ou depois do jantar. Ou no lanche da tarde. Com a receitinha da panqueca de banana. Vou pedir pro editor colocar aqui pra vocês. No meu programa tem mais... No lanche da tarde a gente tem 20 opções de lanche da tarde. Desde bolo, desde panqueca, desde iogurtes com whey, mousses. Que dá pra gente tá fazendo várias receitinhas doces. Sem prejudicar o seu processo de emagrecimento. Sem lentificar. Sem te fazer engordar. Comendo a quantidade de proteína adequada. E sem viciar o seu paladar pro doce. Porque, gente, vamos ser honestas aqui. O doce, para a mulher, é completamente diferente do pro homem. E nós, mulheres, temos uma questão hormonal. Tem umas abençoadas que eu tenho raiva. Tem gente que... Ah, não, meu problema não é um doce. É, ah, eu gosto do salgado. Eu falo, gente... Porque Deus não mandou isso para todas as mulheres. Selecionou meia dúzia ali e falou, não, essas aqui vão ser premiadas, entendeu? Não vai não, amor. Tem isso. Ah, mas não vai mesmo. Mas não vai mesmo. Porque essa história que Eva comeu a maçã, pra mim, tá errado. Por que que Eva não comeu, cometeu lá o pecado com uma panela de brigadeiro, né? Com uma lata de leite condensado. Com um bolo de cenoura de cobertura de chocolate. Um bolo de chocolate. Não. Foi comer a maçã pra matar a vontade de comer doce? Não. A gente não precisa se enganar, se iludir. Você só precisa saber um melhor horário pra não impactar na sua glicemia. E não atrapalhar o seu processo de emagrecimento. E não correr o risco de você comer a barra de chocolate inteira. Então, depois do almoço ou depois do jantar, em torno de 20 a 30 gramas. Dando o equivalente a 100 calorias, não ultrapasse 100 calorias. Ou no seu lanchinho da tarde também, não ultrapassando aí essas calorias. O problema não é o doce. O problema é a combinação. O problema é como que você come esse doce. O problema é tudo que você deixa de comer ao comer esse doce. E o problema é matar a fome com doce. O problema é não comer a quantidade de proteína adequada. Não fazer a distribuição do seu dia inteirinho, tá bom? Essa quarta dica é importantíssima. Vontade de doce é uma coisa, fome é outra coisa. Não queira matar a sua fome com doce. Comer uma sobremesa ali de vez em quando, em momentos pontuais, um bolo no dia do seu aniversário, aniversário do seu filho, né? Uma sobremesa pra você dividir com o marido no final de semana, depois do almoço ou depois do jantar. O problema é vocês... Ai, tô com vontade de um docinho, vai lá e come só o doce. Ai, tô com vontade de um chocolatinho, vai lá e pega lá um chocolate. Quando vê, você belisca várias vezes ao dia, tá? E come uma quantidade calórica muito maior do que comer de forma estratégica, depois do almoço ou depois do jantar. E tem gente que se ilude também. O processo de emagrecimento, gente, envolve déficit calórico. Ai, tô com vontade de comer um docinho, mas... Hum, brigadeiro contém açúcar. Eu vou lá, uma colher, pá, de pasta de amendoim. Ai, tô com vontade de comer um docinho, mas esse chocolatinho não dá porque contém açúcar. Aí vai lá e faz o quê? Barrinha de proteína. Tem barrinha de proteína com 270 calorias. Eu vou estar descolando de conservante de aditivos e açúcar. E vocês ficam se iludindo. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Então, tá com vontade de comer doce? Aprenda a comer doce pra não impactar no seu processo de emagrecimento. E não mate a fome com doce, tá bom? Porque aí você vai desenvolver um vício, uma necessidade. Vai ficar cada vez mais difícil e mais difícil de controlar. E doce, gente, tá ligado. Essa necessidade do doce, na grande maioria das vezes, está ligado com a deficiência de proteína. E quanto mais dieta restrita você fizer, mais vontade de comer doce, alimentos palatáveis, você vai ter. Cadê as minhas alunas aqui do programa falando, deixando depoimento? Realmente, quando eu comecei a comer a quantidade de proteína adequada, minha vontade de comer doce diminuiu em 95%. Deixa aqui nos comentários. Quinta dica. Ai, Thalita, mas quando eu começo a comer doce, eu ataco, eu como até o reboco da parede. Nada me está assim. Amiga, você não precisa. Não vai atacar o reboco da parede, tá? Com essa força de vontade que você tem de comer o reboco da parede, o pé da mesa... Meu Deus! ... você vai praticar outras atividades físicas. É sério, gente, o doce pode estar diretamente ligado ao tédio, a saco cheio, principalmente mente vazia. Então, anota, devemos preencher a nossa mente e não a pança, combinado? Então, para. Ah, não, eu estou muito ansiosa, estou muito agitada, estou morrendo... Vai tomar um banho, vai escutar um louvor, vai pôr uma música, vai fazer uma oração, agradecer a Deus pelo seu dia. Vai tomar água, tá? Que muitas vezes vocês negligenciam a quantidade de água. Vai lá tomar água. Vai praticar atividade física. Você não está com vontade de comer doce, você só está ansiosa, você só está nervosa, entediada. E aí você desconta no doce. E existe um prazer muito prazeroso, que é quando a gente aprende a comer doce, saborear o doce, fazendo escolhas conscientes. Não, vou comer isso aqui porque é meu aniversário, é meu doce preferido, é minha sobremesa preferida. Não. Ai, estou entediada, tá? Estou nervosa, estou comendo doce. Ai, estou com raiva, estou comendo doce. Ai, estou estressada, vou comer essa barra de chocolate aqui. Ai, eu sou ansiosa! Tá, você já sabe que você é ansiosa. O que você vai fazer com isso? Buscar fazer outras coisas para lidar com a sua ansiedade e não descontar ela no doce ou na comida. Você já sabe que você é ansiosa. E toda pessoa ansiosa precisa de atividade física. A atividade física precisa entrar na sua vida como escovar os dentes. Você está praticando atividade física todos os dias? Eu acredito sobre isso. Zé, 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 ó. Sexta dica, gente. Vocês erram demais nessa dica. Vocês acham que não é importante. Inclusive eu, de vez em quando, semana passada, perdi o sono um dia. É batata, batata, batata. Cuide do seu sono. Noites maus dormidas afetam tudo, inclusive. Principalmente a sua fome desregula os hormônios de fome e saciedade. O segredo da vida saudável começa na cama, sim, tá, gente? E se você está rindo no canto da boca porque entendeu além, tá? Ok. Tem tudo a ver também com vida saudável. Vamos continuar, minha gente. Vamos continuar aqui, produção. Sim, noites mal dormidas. Dormir pouco aumenta a sua fome. Principalmente a vontade de comer doces e alimentos mais palatáveis. Então vá pra cama cedo, fia de Deus, tá? Vá lá pra cama cedo. No mínimo seis horas de sono, tá? Mas o ideal são sete a oito horas. Sétima dica, vá devagar. Ficar desesperada pra fazer exercício. Achando que vai se livrar da gula. Tem gente que quer fazer seis horas de atividade física. Tem gente que fala assim, dá pra eu caminhar três horas todo dia? Vai me ajudar? Gente, o tiro vai sair pela culatra, tá? Seu corpo vai querer ainda mais energia e a fome. Vai aumentar a vontade de comer doces, alimentos mais palatáveis. Então vai com calma, Jacara. Nem que seja pra andar a pé. Mas não anda muito, não. Vai lá, puxar ferro, fazer treino de força. Que passou dos 30, não dá pra negligenciar a musculação. Treino de força. E dá pra fazer no programa, minha gente. Tem treino pra vocês fazerem em casa. Tem iniciante, tem intermediário. Dá pra fazer na academia. Agora vai entrar vácuo pra todo mundo ficar com o abdômen chapado. Vou colocar minha foto aqui de quando eu tava fazendo o vácuo, tá? Vou colocar aqui pra vocês. Ficar chapada, tá? Ficar com a barriga seca, igual o deserto do Saara, entendeu? E vai entrar pilates, que é pra gente ficar bem zen e não ter vontade de matar o marco. Minhas crianças. Oitava dica. Caralita, mas eu tenho tremedeiro. Eu passo mal se eu não como um docinho. Eu vou fingir que eu acredito, porque fracas não passam por aqui. E você... Eu sei que você não é uma. Mas também trago uma boa solução, como a fruta. A frutose é mais saudável que a glicose e sacia facilmente essa sua tremedeira por açúcar. Pode acreditar. E se você adicionar na fruta proteína, aí minha amiga, você liga a capivara controlada. E ninguém te segura. Aí o emagrecimento vai igual bola de neve. Nona dica. Ao contrário do que você pensa, nem sempre é a serotonina o hormônio do bem-estar que se sacia quando você come um doce. Faz o seguinte. Aprenda a ativar justamente a serotonina de verdade. Isto é, promova verdadeiros momentos de bem-estar, de felicidade, de conforto, de descanso emocional. Isso não precisa de forma alguma estar atrelado à sua boca. Você pode ler um livro, você pode editar na rede, você pode fazer uma oração, você pode ouvir um louvor, você pode assistir uma série, seu filme favorito. Você pode tomar um banho relaxante, calmante. Você pode levar seu cachorro para passear. Você pode fazer um carinho na sua gata, no seu filho. Você pode andar de bicicleta com as crianças. Você pode fazer um passeio no parque com as crianças. Um piquenique com as crianças. Levanta um sanduíchinho com uma boa quantidade de proteína, um suco, uma fruta. Estende uma toalha. Lê um livro para a sua criança. Tem outras formas para você ativar a sua serotonina que não envolva açúcar. Décima dica. Eu adoro essa dica. Aquela que desde a época de Cristo já foi nos ensinada. Não deixe cair em tentações. É simples. Não compre. Em alto controle é uma habilidade que você não tem? Não leve para casa. O que os olhos não veem, o coração não sente. Não faça da sua casa as prateleiras das lojas americanas, as prateleiras da padaria, do supermercado. Não compre. Não deixe de fácil acesso. Gente, saiu uma pesquisa que só o fato de você ficar 5 metros de distância de um doce, você diminui o seu consumo. Então, para os olhos não veem, o coração não sente. Não leve para a sua casa. Aquilo que eu tanto falo no processo de emagrecimento, autocontrole, autorresponsabilidade, lembra? É comprovado. Ter doce em casa aumenta 80% o seu consumo. O que tem de doce agora na sua casa? Você consegue me responder aqui? Se você ainda não é uma capivara controlada, você está tendo doce na sua casa por quê? Para se sabotar? E agora eu vou te dar uma dica bônus que nem é repetitiva, imagina, né? Mas por que não lembrar? Beba água, entendeu? 35 vezes o seu peso. Multiplica lá. E do resultado, você vai adicionar 500ml. Se você faz atividade física, se você tem intestino preso ou se você tem vontade de comer doce toda hora. E, por último e não menos importante, não negligencie a sua proteína. Com a proteína em todas as refeições. Entendeu tudo? E para não deixar passar nada, também recomendo um passo a passo, preparado para a sua rotina, o meu programa de emagrecimento. Clique aqui mesmo no link da descrição do vídeo e venha fazer parte do time de capivaras controladas de estimento. Um beijo e até o próximo vídeo. Eu já estou te esperando no meu programa. Tchau. 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 Tchau.